Pessoal, quer aprender a fazer esses filézinhos de frango, gente, com molho de mostarda? Gente, é um espetáculo de receita. Então, se você quer aprender a fazer, então vem aqui comigo no Cozinha da Bi e segue o passo a passo dessa receita, vem! Pra esse filézinho, vamos primeiro começar a temperar ele, tá? Eu vou usar aqui um sazão. Se você puder temperar um pouquinho antes, deixar aí uns 15 minutinhos marinando no tempero, é excelente, tá bom? Ó, vou colocar aqui 3 dentes de alho, tá? Porque aqui eu tenho 1 kg de frango. Então, o frango você tempera a gosto, certo? Eu vou colocar aquilo que eu gosto e você coloca na sua casa aquilo que você gosta, ok? Então, ó, vou temperar com alho. Vou colocar ervas finas. Vou colocar sal e pimenta, tá? Que esse meu sal aqui já tem pimenta. Pronto. Agora aqui eu vou dar uma boa mexida. Ó, vou passar só um fiozinho de óleo nos meus filézinhos. Você pode estar colocando também azeite, tá? Então, é isso aqui, ó. O filézinho já está temperado. Feito isso, você deixa ele descansar por 5 minutinhos. Pra ele pegar gosto, porque o frango ele pega gosto fácil. Então, você verifica o sal, a pimenta. Se tiver do seu gosto, você deixa descansar e depois você vem... Ó, minha frigideira já está aquecida. Aqui eu vou colocar, ó, 2 colheres, tá? Generosa de manteiga. No meu caso, eu tô usando a margarina. Tá? Mas você pode estar usando aí qualquer uma. Estou usando com sal, tá? Então, eu vou deixar dar uma derretida. Ó, feito isso, já vamos pegar os nossos filézinhos de frango e colocar aqui, ó. Vamos grelhar esse filé de frango na manteiga. Isso mesmo, na manteiga. Vamos colocando aqui bonitinho. Vou deixar tostar bem de um lado e depois eu venho virando do outro lado, tá bom? Ó. Olha isso aqui, tá vendo? Ó. Vou deixar tostar. Quando estiver quase no ponto de virar, eu venho mostrando pra vocês. Ó, pessoal. Já está na hora de virar os nossos filézinhos. Aqui, ó, percebe que, tá vendo? Nas laterais, ele já está branquinho, tá? Ó, ele tá mais branquinho e só tá o meio ainda aqui. Aí você vem aqui, ó, olhando. Olha lá, como é que ele tá bem torçadinho, tá vendo? Fica um filézinho de frango maravilhoso. Aí você vai olhando, ó, virando devagar. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Não vamos mexer. Vamos deixar assim, desse jeito. Tá bom? Aí eu venho terminando de grelhar ele e já venho mostrando pra vocês. Ó. Já está grelhado dos dois lados, tá? Tanto de um lado, tá vendo? Como do outro. Ó. Todos estão grelhadinhos. Bem bonitinho, tá vendo? Deixa grelhar assim. Quanto mais grelhado, mais saboroso fica o seu filézinho de frango. Tá vendo? Desse jeito. Agora então vamos retirar, ó. Vou retirar todos os filézinhos aqui. Ó. E vamos pro próximo passo. Olha isso. Que lindo que ficaram. Ó. Depois que a gente retira os filézinhos, eu vou colocar mais duas colheres de margarina. Tá? Ó. Agora aqui é bem rapidinho. Eu vou colocar uma colher. Ó. Vai ser isso aqui. Agora aqui. Ó. Derretida, tá vendo? Quando ela começar a criar essa espuminha. Ó. Tá vendo? Não deixa queimar. Vem mexendo rapidamente. Feito isso, você vai entrar com uma colherzinha, ó. De mostarda. Uma colherzinha de sopa. Ó. E vou entrar com o vinho. Bonitinho. Seco. Coloca aí mais ou menos um chorinho de vinho. Ó. O álcool, ele evapora totalmente. Tá? Não fica. Então assim, você pode dar pra criança tranquilo, sem medo de errar. Feito isso, tá vendo? Ó. Como é que já mudou a consistência. Ó. Coloca bem, filha. Ó. Tá vendo aqui? Agora vamos entrar com o creme de leite. Ó. Eu vou colocar o creme de leite. O creme de leite fresco. Vou dar uma boa mexida. Gente, vocês não sabem como é bom. É o mais pedido lá no meu trabalho. Então assim, é muito bom mesmo. Eu garanto pra vocês. Feito isso, agora eu vou dar uma temperada nesse meu molhozinho. Vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Pronto. Agora eu vou deixar dar uma fervidinha, tá? E vamos colocar os nossos filézinhos aqui dentro. Ó. Três minutinhos aqui de fervura já é o suficiente. Tá? Agora o que que vamos fazer? Vamos pegar os nossos filés e vamos colocar aqui nessa mistura. Desta forma. Gente, isso aqui, olha que lindo que fica. Espero que vocês gostem aqui dessa receitinha aqui do Cozinha da Bija. Eu vou aqui desligar o meu fogo. Foguinho desligado. Foguinho desligado. Ó. E aqui está. Esta maravilha aqui. Filézinho de frango com molho de mostarda, gente. Olha isso aqui. Tá vendo? Agora eu vou colocar um coentuzinho pra fazer um enfeite, né? E aqui eu tenho um orégano. Só pra ficar bonito aí na foto. Olha que lindo. Esse é o resultado do nosso prato de hoje. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe com os amigos de vocês. Você que não é inscrito, venha pra cá, se inscreva no canal. Ative o sininho que assim você receberá todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui no Cozinha da Bija. Gente, então você deixa aquele like bem grandão e compartilhe muito aí com os amigos de vocês, tá bom? Pra você não é nada, mas aqui pro Cozinha da Bija é tudo, tá bom? Beijo, fique com Deus e até o próximo Cozinha da Bija. Tchau!